Com o apoio do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, você confere como o Mengão entrou em campo na partida de hoje. E para saber mais sobre este jogo e sobre o Flamengo, basta baixar o aplicativo que é grátis. Ele está disponível nos sistemas iOS e Android. Baixe agora o OneFootball, o link está na descrição. Gente, estou aqui na gáfila, encontro as embaixadas. Aqui estão reunidos os negros de todo o Brasil. Estamos todos reunidos aqui para poder mostrar nosso amor pelo Flamengo. E também nós viemos aqui comemorar o aniversário do Flamengo, que foi dia 15 de novembro. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa festa. E juntos somos uma nação! E aí 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 Música 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 Vou comer um hambúrguer Música 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.